No jogo treino em Xangrande, um Santa Cruz que o torcedor ainda não sabe escalar Fred, Nininho e mais nove O time muito desconhecido, mas que a gente aos poucos vai aprendendo O confronto é contra o time da Ágape, formado por atletas que estão sem clube e por jogadores amadores Na equipe tricolor, seis recém-contratados Um deles, o zagueiro Dani Moraes, marca o primeiro gol de cabeça Pois é, é bom, né? Vindo de um zagueiro, é sempre importante a gente fazer um gol Especialmente sem tomar nenhum, acho que esse foi o nosso primeiro objetivo Mas muito feliz por ter inaugurado e que possa ser o primeiro de muitos aqui no Santa Cruz O atacante Valdson chuta de fora da área e também balança as redes Aos poucos, os tricolores da Zona da Mata vão analisando o futebol dos novatos Eu vi que o Edson cita, dá uma segurança ali, o volante Também o Tiaguinho é muito habilidoso o atacante, ele é aquele ali no meio armador O rápido Tiaguinho é quem dita o ritmo da equipe Ainda manda uma bola no travessão para Pedro Castro aproveitar o rebote, 3 a 0 E olha que o Tiaguinho diz que ainda não está 100% Senti um pouco, né? Principalmente a parte da panturrilha Fizemos um treino pesado, um treinamento de força ontem E eu sei que todos os atletas sentiram bastante No segundo tempo mudam 9 jogadores E o garoto Williams, de 18 anos, faz o último gol do jogo treino 4 a 0 O técnico Ricardinho gostou do que viu Eu saio satisfeito sabendo que nós podemos e temos que evoluir muito ainda E esse jogo treino foi mais um passo dentro do nosso planejamento de treino Então foi satisfatório, mas sempre ressaltando a nossa possibilidade de melhora E isso deve acontecer A torcida também está otimista, nem tanto pela atuação da equipe Mas pela tradição de que treinar em Xangrande dá maior sorte ao Santa Cruz Eu acredito que a gente é campeão pernambucano Porque toda vez que o Santa vem para Xangrande, a gente é campeão pernambucano Eu sou o Santa Cruz De curto e alma E sei sempre De coração Mas o Santinha quando chega no gramado Eu fico todo arrepiado Toda emoção E torço com satisfação Eu sou o Santa Cruz Tris, 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 se colou De coração Obrigado.